Eu sempre procuro aprender alguma coisa com alguém. Isso tem um custo também, porque você está se expondo e você... Mas isso também traz um olhar humano. Então eu valorizo o lado humano do meu trabalho. Então eu procuro nutrir o lado não inocente, mas humano da coisa. Então é o que eu procuro, é uma luta, porque não é sempre que a gente consegue, mas é um exercício, que a gente precisa estar sempre negociando com isso. Então acho que isso é uma coisa que eu gosto de fazer. O que me faz sentido. E eu olho muito para o meu trabalho também. Porque tem aquela coisa, a humanidade é muito bonita. Às vezes o humano não é tão bonito, mas a humanidade... Então eu olho muito para o meu trabalho às vezes. Procuro não ter mesquinharias com o mundo, para ter um alto nível de resolução na minha obra. Acho que é o jeito que eu consigo lidar bem com essa coisa. Então quando estou muito contaminado também do mundo e tal, também o jeito de olhar para dentro e desenvolver o meu trabalho é onde eu consigo ter força e energia para continuar. Porque eu não me preocupo muito com ciúmes, inveja, coisas do gênero. Não fico olhando para isso e aí posso desenvolver o meu trabalho. Poxa, eu agradeço muito o tempo e a disposição dele em ficar comigo. Porque apesar de ele ter falecido quando eu tinha 17 anos, ele ficou comigo, ele passou tempo comigo. E eu sou muito grato por isso, porque eu consegui ter o meu pai em mim. Que é uma coisa que eu quero passar para o meu filho e para a minha filha. Então eu procuro estar muito tempo com eles também. Porque esse é o maior presente que a gente pode receber dos nossos pais. Passar tempo. Apesar dele trabalhar muito, ele sempre tinha um momento que ele conseguia conciliar e sempre me levar para onde estivesse. Então eu não sinto falta. Eu não tenho falta. Eu tenho excesso em mim. E é desse excesso que vem a minha energia, o meu trabalho, da minha dedicação. Então isso eu sou muito grato, né? Tenho que ser, claro. Tchau, tchau.